E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês o nome do Cipó Selvagem em outros idiomas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o nome do Cipó Selvagem no idioma original em inglês é Widevine, que significa numa tradução literal videira ou vinha selvagem, entendeu? E a ponto de curiosidade, no idioma original existem dois aliens que tem a palavra Wide no nome, que no caso são o Cipó Selvagem, o Widevine, e também o Beixa, que lá no original é o Widemudge. Aí o Wide significa selvagem, no caso do Beixa, o nome do original é Viralada Selvagem. Eu já fiz o vídeo de nome do Beixa em outros idiomas, se você não viu, clica aí no card. E aqui no Brasil tem dois aliens que tem o nome de Selvagem, no caso o Cipó Selvagem e o Fogo Selvagem, né? Que agora é Fogo Fato, mas antes era Fogo Selvagem. Mas enfim, bora pros nomes. Em albanês, o nome dele é Hardia e Xanglis. Parece que são dois nomes, né? Parece que antes o nome dele era Hardia, aí depois mandou pra Xanglis, mas não. É um nome só, que significa Widevine, né? Vinha Selvagem. Em búlgaro, o nome dele é Plevel, que significa Erva Daninha, que é um nome assim que foge do nome original. Só que pode fazer sentido com o Cipó Selvagem, sim, por causa que Erva Daninha, pra quem não sabe, é um termo usado pra plantas que, tipo, aparece do nada assim, tipo, tá uma plantação assim normal. Aparece umas plantinhas assim exóticas, que é umas plantas inconvenientes, entendeu? Não é pra elas estarem ali, mas elas brotam ali. Então que os caras que podam, né, faz podagem assim nas plantas, eles têm que tirar, tá indo a corta nessas Erva Daninhas, entendeu? Aí seria uma referência, se o Cipó Selvagem vai ser desbloqueado do nada, né? A pessoa do Acampamento do Medo, o Ben desbloqueou ele do nada, entendeu? Então pode ser uma referência a isso e tudo mais. Então é porque ele chegou pra atrapalhar o plano do cérebro, né? O bichão lá foi uma planta inconveniente que apareceu pra acabar com o plano do cérebro. Não foi ele que derrotou, não, né? Mas, enfim. Em chinês, o nome dele é Ye Mo Teng, que significa... Ai, meu Deus, China? Por que China? O nome dele, esse nome significa Selvagem, Magia e Videira, né? Assim, organizando, né, numa ordem assim mais bem organizada, né? Seria Videira, Selvagem e Mágica. Escuta aqui, porque eu só vou falar isso uma vez. Por quê, entendeu? Por que mágica? Ele não tem nada a ver com magia. A gente pode interpretar que a China colocou esse nome nele por causa que, ah, ele é uma planta que se estica, é imune a hipnose e tudo mais. Aí, ah, ele tem magia por causa disso, entendeu? Mas, assim, não tem nada a ver não, tá ligado? Eu sei que ele apareceu no episódio que tem a ver com magia, que foi por causa de má sorte. Ele que destruiu os amuletos de Beza. Ele que acabou com a magia, vamos dizer assim. E ele é a Videira, Selvagem e Mágica, tá entendendo? E é engraçado também que o nome dele aqui pra nós é um nome bem grande, né? É Videira, Selvagem e Mágica. E lá na China é só Ye Mo Teng. Em Croata, o nome dele é Vinjaga, que significa Wide Vine. Em Holandês, o nome dele é basicamente a mesma coisa, né? A mesma ideia do nome dele original, só muda uma palavra, entendeu? Eles mantêm o Wide, só que eles mudam o Vine pra TAC. Então, o nome dele pode ser ou o Wide TAC ou também o Wide RANK, que significa a mesma coisa. São sinônimos, entendeu? Os dois significam vinha, tá ligado? Então, o nome dele pode ser tanto um quanto o outro. Em francês, o nome dele é Vegetal, que é um nome que já se auto-explica, né? Porque, cara, assim, não tem nada a ver. Também foge do nome original, né? Videira Selvagem. Só que faz sentido com ele que é a planta, vegetal, né? É estranho assim a gente pensar, ah, o Ben chamou ele de Vegetal. Mas, faz sentido. É sério? Tio Salah dá um resgate? Em Alemanha, cabuloso, por causa que o nome dele lá é Klettererbe, que eu não sei porquê, mas parece Beterraba, lembra Beterraba, não sei porquê. Eu acho que é porque o Super Selvagem também tem aquelas berinjelas, assim, nas costas, aí, sei lá, não sei, eu não sei o motivo, assim, que lembra, mas a gente pensa que, ah, é um nome bem grandão, mas não. É só Vine, só Vinha, só significa Vinha, isso aí. Aí, eles não devem ter colocado o Selvagem por causa da dublagem, entendeu? Ah, ele fala Klettererbe, que é esse nome bem grandão aí, que só significa Vinha. Ainda colocar o Selvagem vai ficar melhor e não ia caber na labial, entendeu? Aí, o nome dele é só Vinha mesmo, só por causa desse motivo. Em grego, o nome dele é esse nome aqui, que pela mudança, né, galera? Os nomes estão ficando cada vez mais difíceis de serem pronunciados, mas esse nome significa White Vine. Em húngaro, o nome dele é Venige, que significa somente Videira. Em italiano, o nome dele é Vite Elástica, outro nome que foge muito do nome original, por causa que, assim, Elástica faz sentido por causa que o Supor Selvagem tem o poder de se esticar. Eu acho que o Supor Selvagem, assim, o poder que a gente mais lembra dele é esse, né? Ah, o Supor Selvagem é a planta que se estica, entendeu? Então, faz sentido ali, né, Videira Elástica, o nome traduzido dele, e até que ficou legal. Agora, o nome em coreano é Hoot Man, que significa Homem Raiz. Ou seja, a gente já sabe que ele é o Homem Raiz, não o Homem Nutella. Só que, assim, esse nome, eu acho que se associa mais ao Ben 23, né? Que ele coloca, tipo, o chama é Homem Carvão, entendeu? Uma coisa assim. Eu acho que se associa mais ao nome do Ben 23, pra mim é estranho, tá ligado? Raiz, Homem Raiz, mas... Enfim, esse é o nome dele em coreano. Polonês, o nome dele vem também de White Vine. Em português, aqui, PTBR, é interessante que o nome dele foi Vinha Selvagem, né? Muita gente não lembra, mas o primeiro nome dele foi Vinha Selvagem, lá no episódio Má Sorte, né? O episódio que eu mencionei lá, que ele destruiu os amuletos do Bezel. O Ben, quando se transforma, ele chama ele de Vinha Selvagem. E o interessante é que, quando era Vinha Selvagem, o Ben se referia no feminino. Que nem nessa cena aqui do episódio De Volta com a Vingança. Talvez de um banho de gosma do insectoide, ou um abraço dos cachos da Vinha Selvagem, ou... Só que aí, depois, na terceira temporada, ele foi mudado pra Cipó Selvagem. Não sabe o motivo, não sei se é o mesmo motivo do Bala de Canhão, que os dubladores esqueceram, que o nome dele é Raio de Canhão, aí colocaram Bala de Canhão. Eu não sei se é por causa disso. Deve ser também, por causa que, tipo, Cipó Selvagem, ele é masculino, entendeu? Aí, ah, Cipó Selvagem, homem, entendeu? Claro que é uma coisa que a galera se confunde, por exemplo, o besta. Em universo, o Ben começa a chamar ele de O Bicho, entendeu? No artigo masculino. Já no clássico, ele chamava de A Besta. Em supremacia alienígena, ele era Bicha Suprema, não Bicha Suprema, entendeu? Então, a galera meio que se confunde. Então, é por causa disso, ah, não é A Vinha Selvagem, é O Cipó Selvagem. E até combina, mas acho que foi um nome que ficou bem da hora. É bem da hora esse nome, Cipó Selvagem. Me deixa os comentários. Tá, se você preferiria que eles tivessem mantido o nome Vinha Selvagem, que é mais próximo do original, né? Que Vine significa Vinha, Videira, entendeu? Ou se você prefere Cipó Selvagem, que a galera conhece mais. Ah, o Cipó, muita gente não sabe o que é Vinha, mas Cipó, muita gente conhece. Em romano, o nome dele é simplesmente White Vine, do original. Em russo, como sempre são dois nomes, né? A Rússia é sempre indecisa, que um nome significa apenas Videira, e o outro é Videira Selvagem. Em sérgio, o nome dele é Divolosa, ou seja, os povos selvagens aí é uma diva, tá ligado? Eu pego aqui os povos selvagens da Guendés, pronto, é uma diva aqui. Mas esse nome significa também White Vine. O espanhol latino, né? O espanhol da Argentina é White Vine também, que é estranho, né? Tipo, ele vem falando em espanhol, aí fala o nome original em inglês, né? É estranho o White Vine, mas eles mantêm esse nome. Já na Espanha, no espanhol da Espanha, o nome dele é Malayerba, que significa Erva Ruim. E galera, pensa aqui comigo, qual é uma erva aí que deixa a pessoa ruim aí? Comenta aí, né? Só sei que o Pax aí é bem, né? O Floral também, como o Espanhol Salvagem, lembra muito bem isso aí. E assim, é estranho, né? Malayerba, ah, o bem é do bem, aí erva ruim, tá ligado? Erva do mal. Só que assim, deve ser uma coisa assim, ah, que ele mete o louco, não sei o que, né? Significando que ele é um vilão, nem nada não, entendeu? Eu acho que deve ser nesse sentido, tá ligado? De ser um herói assim que mete o louco. Mas, mesmo assim, é estranho, né? Colocar mal no personagem que é um herói, né? E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Falou e tchau!